O Congresso Nacional, pelas razões todas que eu te alinhavei, perdeu em qualidade, é evidente que perdeu. Ele consegue, às vezes, votar contra um projeto, assim feito uma demandada, empurrado por grupos de interesse, se certos grupos de interesse poderosos agem para valer dentro do Congresso, eles votam. Os ruralistas, por exemplo, você não toque com eles, porque eles são organizados, eles são organizados, eles podem ter meio defeito, meio qualidade, mas não tem dúvida, se você quer mexer no interesse rural, você saiba que eles vão se mobilizar em nível nacional. Aconteceu com o Código Florestal, vai acontecer todas as vezes que isso for preciso. O negócio dos royalties agora é quase que perdeu o rumo também. A Dilma vai vetar lá aquele dispositivo das licitações, talvez ela consiga. Agora, fora daí, o que foi que a Dilma aprovou em dois anos, mantendo nível de popularidade maiores até que os do Lula? Nada. Certo. Então, eu volto a te dizer, é poder demais, sabe? Para nada. É muito chumbo para o povo pardão. Mas isso é qualidade de parlamento? Dos dois. Não, dos dois. Dos dois. É a má qualidade do parlamento, não é? Não há lideranças que conduzam aquilo. Os partidos que estão ali, vamos dizer francamente, o PMDB é um balcão de negócios, entendeu? Aqueles partidecos todos pendurados ali estão agarrados a feudos clientelistas ou coisa pior. O PCdoB no Ministério dos Esportes. Para que que é? Sabe? Projetos superfaturados com ONGs do Brasil inteiro. Sabe? Vários desses projetos devidamente revelados que havia corrupção da grossa. E por aí vai. Então, os partidos ali, eles variam, eu estou falando agora dos médios e pequenos, eles variam do irrelevante ao não expressivo. Não é à toa que a Dilma quer levar o Kassab e o PSD para o poder, porque é o quarto partido agora em força numérica e o Kassab, bem ou mal, é um líder político, deve ajudar. O quadro, por se dar, é tétrico, absolutamente tético. O quadro pessoal de lideranças, pelas razões que eu tentei expor, é tétrico. Não há lideranças nacionais visíveis, com influência suficiente. O próprio PT, que é o partido, digamos, é a mola que deveria conduzir esse processo, se você fizer uma análise sociológica, apenas a linha veio aqui, assim, em alguns pontos. Você vê que não é um partido preparado para isto. Portanto, o que eu digo é que isso vai deixar um estrago considerável no Brasil. Seria menor o estrago se o presidente da República exercesse a liderança política que está faltando. Você entende? O Fernando Henrique aprovou 35 emendas constitucionais. Emendas constitucionais. 60% dos votos de cada casa, duas vezes, em separado. Quatro votações difíceis. Fez, porque havia uma liderança, havia uma agenda, havia uma visão por trás do programa. O Lula não tinha visão nenhuma. O Lula falava pelos cotovelos, viajava pela África, Jacobo voltava. Era um espalha-fato constante para quase nada de iniciativa. O Lula tem horror de habitar conflitos. Ele tem que dizer, eu tomo aqui essa decisão, você sai perdendo, você sai ganhando, e eu vou explicar por quê. Ele não diz isso. Ele dá um jeito dos dois lados de sair insatisfeitos. Isso não é fazer política. Governar é escolher. Você tem que escolher. O Lula não escolheu em nenhum momento do governo. A Dilma é muito mais enérgica do que ele. Ela está disposta, evidentemente, a fazer, a pisar em alguns calos. Agora, o primeiro calo em que ela pisou para valer foi um erro calamitoso, o do setor elétrico. Ela simplesmente periga de botar as empresas elétricas em falência total. O diagnóstico é assim. A eletricidade está custando demais. A tarifa está alta demais. Formidável. Como é que você resolve isso? A teoria econômica diz assim. Produtos a mais. Aumente a oferta. Aí o preço baixa. Não. Ela resolve baixar na maca. Vai lá, abaixa na maca. Dá uma medida truculenta. Bom, cria um conflito absolutamente irracional. Os estados de Minas e Paraná e São Paulo reagem, dizendo que não vão aceitar este acordo. Ela, então, vem com o dedo em risco e diz que é coisa de Tucano. Esse Tucano me sacaneando, com aquela sutileza de raciocínio que ela, às vezes, demonstra. É claro que isso não pode dar certo. Pode até dar certo, mas o que me preocupa, preocupa. Eu acho que estão semeadas no Brasil as condições para um estrago de longo prazo. Infelizmente.